Boa tarde Solange, boa tarde Lucas e um boa tarde especial a você nosso amigo que sempre nos acompanha na tela da Band. Hoje nós estamos com o Caio aqui na cidade de Taubaté, estamos voltando a loja Morumbi Veículos, uma loja que vendeu um carro para o Caio, dando prazo de garantia, o carro pegou fogo, com a família dentro do carro, o proprietário disse que irá entregar o carro e vamos tentar resolver mais esse problema aqui na cidade de Taubaté. Ele ficou com parcelas em atraso, porque o carro estava com defeito, queimou o carro que comprou aqui e ele deixou de pagar. Você não tem nenhum tipo de proposta para ajudá-lo a pagar um pouco dessas parcelas. Isso aí não tem problema não, eu já estou acostumado, eu gravo todos os dias, eu estou acostumado quando eu sei quando o cara quer resolver e quando o cara não quer resolver. Mas não foi resolvido? Não, 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 quando o comerciante é sério, a gente está acostumado, não tem problema nenhum. Você vai fazer o seguinte, você tem que pegar o carro, você tem os documentos, você tem todos os documentos que tem, aí você tem que entrar com uma ação contra a loja. Então tá bom, ele tomou muito mais prejuízo que você, ele ficou um ano e pouco com o carro queimado lá e não só isso, o risco com a família dentro do carro, o carro pegou fogo com a família dentro do carro. Ele tomou muito mais risco, imagina se você pega o carro com a criança dentro do carro, o risco dele foi muito maior do que o seu. Um ano e pouco depois, um ano e pouco depois. É, mas dentro da obrigação, era a sua obrigação, era a tua obrigação, a obrigação sua era antes, era mandar buscar o carro onde está, você vender o carro para ele dentro do prazo de garantia de 90 dias do defeito, essa era a obrigação sua. Como vocês puderam observar, o proprietário da loja fará a entrega do carro hoje, o carro está pronto, mas o proprietário da loja não assume nenhum tipo de responsabilidade sobre as parcelas que ficarem abertas durante esse mais de um ano que o carro do Caio ficou em casa, queimado e estragado. Pelo menos eu vou conseguir tirar o carro daqui da loja, o carro estava parado um ano e meio em casa, sanou esse problema do carro, entre aspas, e agora a gente vai ver o que a gente vai fazer mais para frente para tentar fazer o restante do que a gente já tinha em atraso. Estamos orientando o Caio que contrate um advogado que entre com uma ação judicial contra Morumbi Veículos para tentar ser ressarcido pelos seus danos morais. E se você também quer justiça, peço que envie teu e-mail para cristiano.com.br A CIDADE NO BRASIL